Vem cá, você está precisando colocar um sistema de porta de correr para uma porta de até 50 quilos que sirva tanto para madeira como para alumínio? Amigo, o modelo ideal é esse aqui, DN50CF. O sistema aqui é superior, onde tem as roldanas, um sistema de porta de correr para a porta embutida, é para a porta de madeira e alumínio, como falei. E olha, tem esse kit, ele vem com freios. E olha só que bacana, no movimento tão leve, você percebe que ele não tem trilho inferior, ou seja, ele tem uma maior leveza visual e uma praticidade na instalação, amigo, que é impressionante. Permite que as portas sejam colocadas e retiradas com maior facilidade sem precisar extrair o trilho superior. Pode ser fixado na parede utilizando um dispositivo chamado U21. É ideal para portas de passagem, divisórias, você pode usar divisórias de ambientes e, ó, portas de armário. Amigo, está precisando resolver esse problema? A sua solução é Ducasse. E Ducasse você encontra, sabe onde? Aqui, ó, na Léo Madeiras.